Fala galera, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo, estamos aqui com esse jogo épico, o ETS2, beleza? Muita gente já conhece aí, estamos aqui na mala de construção, já estamos engatados ali, beleza? Rapaziada, o vídeo de Minecraft aí não saiu, beleza? Por que? Eu vou estar explicando aqui pra vocês, só vamos estar aqui entrando no caminhão e dando partida, beleza? E já vou explicar pra vocês o que aconteceu com o vídeo de Minecraft, mano. Rapaziada, por que o vídeo de Minecraft não saiu ontem? Eu pesquisei, 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 e a Cid, lá que eu falei que ia estar trazendo a série do League, não funciona na nova versão, beleza? É, acho que muitos já conhecem a Cid, é a famosa Monster Road, beleza? E ela só funciona por parversão mais antiga, mano. Essa nova versão não tem essa Cid, beleza? No Minecraft antigo, a Cid começa em cima de uma montanha, e quando você olha pro lado tem duas cruzes de ponta cabeça. Na nova versão, simplesmente começa numa ravina, beleza? Exatamente, rapaziada. Então foi por isso que eu não trouxe aí a série pra vocês, não fiz o vídeo de Minecraft por causa disso. E eu fiquei pesquisando, mano, e realmente ela não funciona na nova versão, beleza? Então, pra vocês não ficarem sem vídeo, mano, eu vou estar fazendo dois vídeos hoje, beleza? Esse aqui é o ETS2, jogo de caminhão. Que eu vou estar trazendo agora aí pra vocês, e depois vai sair mais um, que é o de Free Fire, beleza? Então, fiquem ligados pra vocês não estar perdendo nenhum desses dois vídeos, beleza, rapaziada? Assim que esse aqui sair pra vocês, eu já vou estar fazendo o do Free Fire, beleza, rapaziada? Então, hoje vocês vão ter dois vídeos de compensação de ontem, que não teve nada, ok? E, rapaziada, esse jogo aqui é épico demais, mano. É top demais esse jogo de caminhão, beleza? Muita gente já ouviu falar, muita gente joga, e ele vira e mexe aí, tá tendo várias atualizações, ok? Então, a gente já tá saindo aqui de uma área de construção, ok? Opa, vira aqui devagarzinho. A cidade de construção é muito ruim, olha só, essas ruínha, cheio de buraco. Rapaziada, infelizmente não tem aquela camerazinha que a gente curte, beleza? Mas, dá pro gasto. Oi, cheio de buraco, 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 buraco. Rapaziada, o que foi isso? Galera, aqui tem o nosso... GPS. Falta 267 quilômetros pra gente tá chegando. Nossa, deixa... Ok? Então, vamos pisar fundo. Olha aí, rapaziada, olha como é que vai. Ó, eih, tô saindo da pista. Volta, 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 volta. Breca, 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 dá certo. Freia, freia, caminhando, dá certo pra entrar. Freia, caminhando, isso aí, rapaziada, já demos aqui a setinha pra gente tá entrando aqui, beleza? Isso aí. Rapaziada, eu vou tá abastecendo, mano. Ok? Eu vou tá abastecendo aqui. Que é bom, rapaziada, eu vou tá completando também a água. E completando aí também o... O óleo do caminhão, beleza? Breca, nossa, pese a dele, muito ruim pra breca, oiê. Tá vendo aqui o caminhão? Ele vai não tá saindo dele. Eu tô aqui com a nossa lanterninha, ó. Ó, ligada, desligada, ligada. Vamos tá aqui completando o óleo. E agora... Não, acho que agora é o óleo. Isso, eu vou tá enchendo aqui o nosso combustível, rapaziada. Rapaziada, esse caminhão aqui é da empresa, ok? Eu não tenho caminhão ainda. Como vocês podem ver, eu tenho 52.110 reais. Posso tá comprando? Mas, vamos juntar mais um pouquinho, né, rapaziada. Tão tá dando partida aqui, ó. E aí, vamos tá saindo. Tudo de ré, não. É isso aí, rapaziada. Como é que nós vai? Falta aí 277 ainda, rapaziada. E aí, galera, tá percorrendo. Não é pisar fundo, é não? Ah, galera. E agora tá pedindo que vocês tá se inscrever aí no canal, beleza? Deixando aquele likezinho maroto. Ative o sininho. E compartilha aí com o pessoal, tá vendo? Pra eu estar podendo acompanhar aí o canal Play Games. Vamos correr aqui, rapaziada. Vamos com tudo aqui, beleza? Rapaziada, eu não sei se a gente tá indo pra alguma outra construção, ok? A inicial daquela, mas eu não sei se... Não, acho que a gente não vai ter que ir pra construção, não, rapaziada. E esse caminhãozinho corre, hein, rapaziada. Ixi. Vai ficar devagar. Ih, rapaziada, deu pau no caminhão. O caminhão tá pitando, rapaziada. Parou. Rapaziada, o caminhão que eu for só pitar, eu achei que ia dar pau nele. E eu achei que o bichinho ia parar no meio do caminho e deixar lá pra trás. Aqui não, rapaziada. Temos aí com falta de 225 km pra não ir percorrer. Se você consegue tá vendo aqui, beleza, ó. Ali aí, temos a ferramentinha, que é o mecânico. Temos... A bomba que é o posto, a casinha que é a nossa garagem e o caminhão que é pra onde a gente tá indo. Que é a entrega, rapaziada. E vamos com tudo. Vamos com tudo que esse caminhãozinho aqui aguenta. Rapaziada, quando o... Ó, quando tá verde, porque ele vai brecar de boa. Mas quando você acelera bastante... Se a senhora ele vai brecar, ele fica vermelho, mano. Ó, tá mesmo, vamos correr, rapaziada. Vamos correr, que tá chegando aqui na cidade já. Que agora a gente vai tá indo. Vou brecar aqui já. Sinalzinho vermelho, como sempre. Rapaziada, esse jogo aqui vocês podem estar encontrando ele tanto para iOS quanto para Android, beleza? Então vai lá na Play Store do seu celular e instala, mano. Que vocês não vão se arrepender, beleza? Muito top mesmo, rapaziada. Muito top mesmo. Que top, rapaziada. Que top, 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 top. Rapaziada, esse jogo aqui não tem a opção de tá pulando, mano. É, quando você chega na... No seu destino tem jogos de caminhão que você pode estar pulando a entrega, né? Automaticamente. Você chegou, você aperta lá em OK e entrega automaticamente. Esse aqui não, rapaziada. Esse aqui você tem que parar e estacionar, ok? Rapaziada, não é. Eu achei que ia ser aqui, rapaziada, mas não é. Tem uma fruta e fechado, breca, caminhão. Se não eu vou levar a multa. Isso, vamos passar, vamos passar que nós é nóis. Então, rapaziada, o motivo de não estar trazendo aí a série à procura do leak foi por causa disso, beleza? Porque a CID, mano, não funciona nessa nova versão, ok? Não funciona mesmo. Então, foi por isso que eu não trouxe pra vocês, ok? Mas, tô com um projeto aí de Minecraft, ok? Se der certo, vou estar trazendo pra vocês, vai ser surpreso, ok? Não vou estar contando ainda, mas, rapaziada, como eu falei, ainda tá... É um projeto, beleza? Tô em mente, ok? E se der certo, vou estar trazendo pra vocês. Ok, rapaziada. Fazendo aquela curvinha de leve. E vamos pisar fundo. Falta 156 quilômetros. E aí, parece que a minha tá parando. 150 quilômetros, 149. Estamos quase lá. Nossa, parece que estourou o pneu. Não. É, rapaziada, vamos acelerar aqui pra gente tá chegando logo nisso aqui, hein? Ih. Tem mais um posto de gasolina aqui. Ah, tem um caminhão. Tem um caminhão na nossa frente. Ah, não, velho. É. Tem mais um postinho aqui, ó. No nosso lado, como vocês podem ver. Ah, meu Deus. Por quê? Vamos, filho. Vamos. Pior que eu nem posso ultrapassar, rapaziada. Tá vindo muito carro do outro lado. Só tem que acompanhar esse morto agora. Vamos lá, rapaziada. Acho que vai dar sim. Ai, não bate aí, não. É, não vai dar mais, não. Olha, olha, olha. Nossa Senhora, filho. Vamos, filho. Anda, 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 anda. Não dá licença, dá licença. Opa. Faixa pontina, beleza. Então, vamos tá ultrapassando esse cara aqui agora. Falou pra você, parceiro. 107 quilômetros, rapaziada. Estamos quase lá. Não, não tem mais um morto aqui na nossa frente. Rapaziada, vou ultrapassar esse cara, não quero nem saber. Ó, vamos. Acelera, caminhão, acelera. Mostra pra que você veja. Acelera, acelera, acelera. Volta pra cá. Isso. Vamos acelerar, rapaziada. Vamos acelerar aqui nós fora. São 5h40 da manhã agora, beleza. A horinha tá ali do lado do velocímetro, como você pode ver. Só um vamos, rapaziada. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Reduzir aqui. Acho que ele vai ter que subir aqui. Outra hora, eu vou dar uma reduzida. Não vai pro mato, não. Oxi. Ô, caminhão. O que tá acontecendo, rapaz? Caminhão foi pro meio do mato, rapaziada. Do nada. Falta 61km, beleza. Olha só, galera. Esse jogo é show, não é não? Esse jogo é show de bola. A gente tem que colocar aquela luzinha de baixo ligada ou desligada. Eu vou deixar ligado, beleza. Pra já tá amanhecendo um dia também aí. Olha como é que vai, ó. E vamos pisar, rapaziada. Vamos pisar aqui, né? Esse tacentinho. Vamos pisar forte. Tem aí 44km ainda. Tá quase chegando, rapaziada. Estamos quase lá, beleza. Nossa, tá amanhecendo o dia agora. 6h25 da manhã. Eu vou trazer aqui meus faróis. E vamos nessa, rapaziada. Vamos acelerar pra dar uma reduzida, né? Eu acho que eu venho aqui sempre quando vier um carro é muito perigoso. Olha, rapaziada. O caminhão do nada vai pro meio do negócio, mano. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ah, não, galera. Não aconteceu o que eu tô pensando, não. Ah, não, galera. Desengatou, rapaziada. Rapaziada, desengatou o caminhão, rapaziada. O engate saiu do caminhão, do cavalinho. Ah, não, rapaziada. E agora? Ai, nossa. Tá vindo um carro ainda por cima. Sai daqui, rapaz. Rapaziada. Eu recebi uma multa, rapaziada. Ah, você tá de brincadeira. Acabou com a nossa viagem, rapaziada. Eu não vou conseguir engatar aqui. Galera, eu vou tentar engatar aqui, beleza? E se eu conseguir, eu volto aí com vocês, ok? Rapaziada, tamo aqui de volta, beleza? E é o seguinte, rapaziada. Eu não consegui pegar o reboque, mano. Exatamente, rapaziada. Então, liguei pro guincho, beleza? E me cruz até essa oficina aqui. E o reboque, eles levaram, exatamente. Eles levaram pra onde tinha que levar. E o caminhão ficou aqui, ok? Não percai o vídeo de Free Fire, ok? Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu e fui!